Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera Dessa vez tô trazendo mais um vídeo de Call of Duty Me mandou i-fire Eita, o bagulho tá pegando aqui velho Cadê a minha arma? Ae, só lembrando galera, aquele ultra mega power inscrito Foda, elástico, já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, continua a sua página no Facebook Se inscreve no canal galera, vamos que vamos Peguei Vamos continuar aqui o vídeo né A gente parou nessa parte aqui No último vídeo Vamos procurando aqui se a gente encontra algum item aqui Não esquece de deixar aquele like galera, que ajuda bastante a gente E clica no primeiro link aí da descrição do vídeo galera Que é pra... O segundo canal, o canal reserva Eu já falei pra vocês do que se trata Desculpa aí minha garganta, tô meio ruim galera Tô ficando meio resfriado velho Então vamos aqui galera, deixa o like, ajuda aí Bastante, vamos ver Isso aqui vai dar ruim velho pelo jeito É isso aí Zuzman, mais um É com a gente Estão tentando partir, agora Jogando uma granada de fumaça Mano como eu errei o tiro nesse maluco velho Morre não, é Deus Maluco é Deus, morre não Meu Deus do céu Ah, morreu Pelo amor de Deus O cara nem queria morrer não velho Morreu Vitória nessa calma Avançando Vem de jogar uma granada de fumaça ali Munição tá acabando velho Lá vamos nós Aí irmão Calma, vamos Tô procurando, tô procurando munição velho Preciso de um kit Você não tem mais espaço amigo Ah é, estão dando isso Eita Tá me tirando meu parceiro Você tá me tirando meu parceiro Você tá me tirando meu parceiro Você tá me tirando É nóis velho, toma Eita, caiu todo mundo Ele tá com a arma Vai velho Velho, que treta aqui mano Esse comando aqui é meio embaçado velho Vai, 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 vai Ah, vai dar merda pra mim, quer ver? Sabia? Apertei o botão errado E eu sabia Era pra ter apertado espaço velho Vamos de novo Vamos de novo aqui Dessa vez não vai Vai dar dica não Vem irmão Vem, vem, vem Só vem Só vem Joe Só vem irmão Aê, toma Nossa, foi um Toma mais uma Só de blinks Só de blinks Meu parceiro Quem mandou derrubar o outro? As 12 horas Vem aqui amigo Não consigo andar Salve Zuzman Merda Me tire daqui Cacete Vamos tirá-lo daqui Vai ser meio sementa Meu parceiro Pra onde eu tenho que arrastar ele Tô nem vendo pra onde eu tô indo Temos que chegar naquele posto médico Como que a gente vai chegar ali? Na sua esquerda Merda Merda Vai, como que eu vou chegar lá? Toma meu parceiro Aê Caraca Que treta mano Como que a gente vai levar esse maluco até lá Véi Dessa forma São muitos Oferta Não, não, não Vai mano Vamos Vamos chamar isso de limpo porra Mais ou menos Estou ouvindo barulho de fogo Vai fi Nossa ele vai pro lugar mais difícil Não era mais parceiro Aguenta firme Onde ele tá indo mano Fique de cabeça baixa Essa arma é boa Essa arma é boa Essa arma é boa Boa moleque Ele foi eliminado Vamos Fez uma Pra Deus Vem Temos que ir Será que o cara vai pro lugar mais difícil Será que estamos chegando? Acho que não vai dar certo pra ele não Eita Você foi morto por uma granada Observe o indicador de perigo Beleza O que mano Não entendi Não entendi Velho Não tô entendendo o que tá aparecendo ali Vamos tentar de novo Estamos chegando Podemos descer aqui Cai dentro aí Joga o maluco Você vai descer de boa Estou aqui Lá você está aqui Acabou Deu ruim Tem mais Eita no chão Essa arma é boa É um tiro só Ah cara Eu tô sangrando Só mantém pressionado Tá quase lá Subam aqui Anda Anda Será que a gente conseguiu? É conseguimos Fique comigo Médico Preciso de morfina Beleza Aguenta firme aí Aquelas mulheres em Paris Estão te esperando Sério? É claro que sim Que tal Que tal eu dar uma olhada Na sua de novo Tá de brincadeira? Tudo bem Eu não enxergo bosta nenhuma Eu vou Descansar Aqui Não, não, não Você tem que ficar acordado Ei Daniels Estou aqui Me ajuda Alguém me traz O maldito médico Chegou Deixa comigo Vai Ele vai cuidar dele Preciso de você comigo Daniels Escutem Tem um canhão GPF Na fazenda Perto da estrada Tá destruindo a praia Vamos indo Vamos voltar por vocês Aonde? Pra estrada Avançando Munição Quando estiver pronto Soldado Onde que pede munição Pra quem que pede munição Aqui é pra você Preciso de mais munição Senhor Vamos ver Onde que tem granada Que ele falou Ele falou Granada Pra quem era granada? Vamos lá Mano o jogo está muito da hora Estou gostando demais Desse jogo O gráfico está da hora A história dele é da hora Fazenda E estejam prontos Pra atacar Andem mais rápido Estão bombardeando Aquela praia Metranhadora do polheiro Protejam-se Acessem a metranhadora Amigo ou inimigo? Desculpa aí Mano Ser amigo Cara ali Amigo ou inimigo Morreu 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 nada Parece que ele me matava Mas não era nem ele Que me acertou Deixa eu ver qual arma Mais eu tenho aqui Só Caramba Que treta de ouro Morre não é? Vamos cercando aqui Eu vou por trás Calma Boa Vai usar Peguei dois Tô com pouca munição Tô com pouca munição Ai caramba Tenho munição pra você Soldado Eles estão indo pra parede Comissão quando estiver pronto Soldado Calma Daniels Tenho munição Nosso pessoal tá chegando Eles estão distensando Conseguimos Ok rapazes Temos uma surra neles Limpo Destrua o canhão Certo Jogando fumaça Tenho munição pra você Tô com pouca A gente quer Daniels Permita C4 Cuidado Explosão Corre Joe Lançando fumaça De munição Gente velho É sério Que aqui não tem munição Nenhuma É sério Tem munição Nenhuma Galera Calma aí Opa Então me dá Irson Preciso Do relatório De baixa Perdemos muitos Mas nós tomamos a praia Por um preto bem alto Bem news Achei que tinha visto o Didoo Ele vai ficar bem? Sim Emendaram ele bem Devíamos ter ficado no barco Agora ele diz Ei o que você fez lá Te devo uma Estamos quito Vamos chegar lá Até o final Até o final Cabeça de praia protegida Acamparemos na segunda sebe Depois do cume Bem-vindo ao Bloody First Está bem longe do Texas Caipira Eita gota Eita gota Estou gostando bastante Estou gostando bastante do jogo Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Estou falando um pouco Não sei quem diabos decidiu Que essa era a melhor forma De retomar a Europa Mas uma coisa eu garanto Seja lá quem foi Não estava na praia com a gente Estou falando um pouco Para focar na história Para vocês entenderem a história Que eles falam bastante Durante o jogo Então eu falo pouco E deixo mais a história rolar Galera Para vocês aí Beleza? Mas o jogo está muito Dora Não esquece de deixar aquele like Que ajuda muito Clica no segundo canal Para dar aquela força Também Vamos tentar chegar Pelo menos a mil inscritos No segundo canal Já são sete semanas Desde o dia D Para sair da Normandia Estamos avançando Para o interior Para obter Merrigne É assim que vamos Controlar as rodovias E preparar o caminho Pela França Até Paris A liberação Já vai chegar Beleza Vamos lá Eu e os rapazes Eu diria que a gente Está se saindo bem Não bom o bastante Para o Pearson Mas Nada é Talvez eu volte para casa Até o Natal Com umas medalhas No peito Mas antes Temos que tomar Merrigne Schmelin contra Lamotta Schmelin teria nocauteado Lamotta Sem chance Schmelin é nazista Atiraria nele sem pensar Transformaram ele No garoto propaganda Aquele cara não teve escolha Todos nós temos escolha Sabia Nietzsche disse que só A pote Isso é falatório demais Tá E Lewis versus Sugar Ray Robinson Se for o Lewis de 1938 Robinson ganha Fácil Olha quem voltou Querendo mais Achei que ia voltar Só na semana que vem Não depois que soube Que um bando de filhos da puta Estava prestes a tomar Merrigne Bom, a estratégia está funcionando Nesse ritmo Vamos estar em casa no Natal Não fica parado aí Vamos dar uma olhada Está bem Nada mal, né? Ah É, já vi pior É bom ter você de volta, soldado É bom estar de volta, senhor Está bem, rapazes Temos uma oportunidade única aqui Essa é a nossa chance De sair da Normandia Não vai ser fácil As SEBs são bem defendidas E tem relatos de tanques alemães na área Mas se conseguirmos defender E manter Merrigne Teremos as estradas E se Zuzman pode levar Uma facada na barriga E voltar pro fronte Gosto mais das nossas chances Sempre apostem em um vencedor, senhor Para Turner Nos protegendo em seu chamado nobre Vamos indo A guerra tem um péssimo hábito De ficar no caminho Da hora, né? O maluco sobreviveu Operação Cobra 25 de julho de 1944 Muito bem, primeiro pelotão Vamos nos mandar Vamos, vamos Será que a gente vai de tanque? Ia ser da hora, hein? Pelo jeito Se não for pilotando Pelo jeito A gente vai em cima Sabe que um ferimento desses Leva oito semanas pra sarar Tô pronto, sargento Tem minha palavra Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor Você tem colhão, soldado Só não quero ver Tanque soldado Doeu, né? Feio da mãe Esse pá doeu Aguentem firme A coisa vai complicar Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti Como o leão gosta de carne Vamos, vamos! E por que a gente vai todos nos proteger? Os caras vão de boa Parece que você tá aguentando bem E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão Diversão não é permitida com o Pearson Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Passagem de Catherine Perdi meus melhores amigos lá É, ele recebeu um artigo 15 Rebaixamento Ele tinha que ser o bonzão E seus homens pagaram o preço A missão tava fodida Massacre Nazistas não perdoaram Só sobrevivemos porque não tinham tempo Pra fechar a saída do ocidente Quase perdi tudo Graças àquele filho da puta E Turner ainda não superou isso Aliás, foi ele quem reportou seus atos Mas Pearson acha que se fizeram de vocês Um pelotão modelo Vão limpar isso É a gente que tá limpando É, agora tá entendendo Por isso que ele nunca vai desistir Ele mataria pra removerem aquilo Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente Você acabou de comer Merda numa telha não conta Ei, e tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance Eita pude Acho que é um não pro caixão aberto Ei, é o filho de alguém Bem, é um sucrute Daniels tem razão Nem todos são maus Eles nos deram Kepler Mozart Marlene Dietrich Eu, assim que eu gosto E não esqueça das invenções Tem a máquina de impressão Microscópio eletrônico Chucrutes Vocês tão me matando Vocês ouviram isso? Ele está vindo pra cá Estuccas em caminho Sabia que isso ia dar merda Sabia que isso ia dar merda Eles têm tanque também, mano Temos que proteger nossos Shermans Aquilo é disparo de arma antiaérea Vamos capturar uma delas Pra derrubar aqueles estuccas Arma do celeiro Merda Todos pra baixo Temos que atingir as metralhadoras Preciso de equipe Flanqueando os dois lados Vai, vai, vai Peguei Mas onde, velho? Não dá pra enxergar O maluco que tá na minha frente, velho Pouca munição, mano Arremessando granada Lançando granada Hum, já foi Toma Vai na frente, mano Boa Dá munição aí, velho Boa Também não vem Cara aqui, velho Vocês estão cegos, mano Como que esse maluco não morreu, velho Vamos flanquear, né Eles pediam pra flanquear, velho Isso aqui vai dar ruim demais, velho Tem uns caras mesmo em cima, mano Parece que eles não me viram, velho Isso é bom Vem, velho Vem, velho Peguei Posso ter mais granada? Pô, termino bem Tá acabando, velho Tá acabando, velho Aonde? Não tem outra arma, não, velho Não tem outra arma, não, velho Cara aqui atrás, mano Atirando todo mundo, velho Socorro Ai, cara, velho Eu vou morrer agora, velho É mesmo Preciso de uma arma primeiro Que arma é diferente, velho Ai, cara Vamos lá É por cima mesmo, velho Tem que ir por cima Vem morrer eles Façam eles recuarem Já foi Boa Tamo bem, tamo bem de longe Vamos, eles estão fugindo Avança adiante Claro que é avançar adiante, né Avançar pra trás Aí já fica meio complicado, né Meu parceiro Vamos vir aqui Ver se tem alguma coisa, velho Velho, não tem nada, mano Preciso de medkit, velho Eles estão se rendendo Vocês dois levem os prisioneiros Daniel, segue em frente Pega ele Pega ele Tirando, eu sabia que você não ia se render E agora? Olha a arma antiaérea Estamos chegando perto Os estucars estão destruindo nossos tanques Os blindados precisam da gente Vamos tomar a antiaérea Atrás daquelas árvores Tá muito só aí, parça É sério que só tem isso? Lá está a arma antiaérea Vamos eliminar esses chucrudes E ajudar nossos tanques Peguem a arma, fleca, e eliminem aqueles chucas Vamos lá Aqueles bombardeiros estão acabando com os tanques Vocês têm que derrubar eles Lá vêm eles Cadê? Atua, Dora! Ótimo, continue atirando Boa O cara no rádio está meio irritado Os chucrudes não sabem o que está acontecendo Mais vindo Atenção ao meio Peguei 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 Estou nos atacando Estucars, atacando Nossa posição Boa 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 Tem mais, tem mais, tem mais Cadê? Atua, Dora! Ótimo, continue atirando Ainda não Já tem fora Tá longe, velho Na hora, algo! Tem muitos deles Fiquem ligados Chegando de cima Acerta eles, Daniels! Tá acertando, caramba Cadê? Isso é tudo Bom trabalho, Daniels Ei, eu Peres Ei, Peres Tudo bem? Pegaram meu amigo Mills Da emboscada Mas revidamos com tudo O restante está na trincheira Mais à frente com as antiaéreas Temos que limpar elas Certo, Pearson Leva uma equipe de ataque Pelo Pomar E ache uma posição De observação Depois de você Amansar as Packs Lidera o ataque Principal com o Peres Tá da hora De novo, mano Velho, vamos encerrando O vídeo por aqui Para o vídeo não ficar Muito longo, galera Muito obrigado por tudo Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Do Call of Duty Até agora Eu acho que não está muito da hora O modo história, velho Está cheio de bola Então muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Deixa nos comentários aí Se inscreve no segundo canal Valeu, falou É nóis Porque eu fui Tchau 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 Tchau